E a Bárbara está na pista do Troféu Brasil de Atletismo. Agora é hora dos 200 metros rasos feminino. Hora de Rob Porto. Isso mesmo, Cris, Bárbara Leôncio, uma das grandes esperanças do Brasil. Essa jovem adolescente que nós curtimos nessas imagens bonitas, você vai acompanhando o Troféu Brasil de Atletismo. Com imagens do Complexo Esportivo do Ibirapuera, aqui hoje no Esporte Espetacular. Cidade de São Paulo, estádio Ícaro de Castro Melo, que você acompanha conosco no Esporte Espetacular. Dia 20 de julho é a data limite para a formação da equipe brasileira que vai para as Olimpíadas de Pequim. Vamos acompanhar essa prova dos 200 metros rasos feminino. Prova que já tem o balizamento. Vamos começando na raia, número 1, Marli Pereira, com o número 503. Já em uma de Lima, número 241. Thaísa Prestes, 650. Rosemar Neto, raia número 4. Wanda Gomes, na raia 5. Evelyn dos Santos, na raia 6. Ana Silva, na raia 7. E a Bárbara Leôncio, na raia número 8. A Bárbara Leôncio, que fez a semifinal com 23 segundos e 93 centésimos. Láuter Nogueira, ela não fez o melhor tempo nessa prova, mas conseguiu a classificação entre as 8 principais atletas para essa prova dos 200 metros. E para ela já foi um bom motivo, porque ela vem de uma contusão séria, como nós vimos. Agora os três grandes nomes dessa série e dessa grande final são a Rosemar Coelho Neto, que fez a melhor marca das semifinais. Thaísa Prestes, que já tem índice B. E a Wanda Gomes, que também, essas duas já têm índice B. Então vamos ficar de olho nessas duas atletas. A gente viu ali a Evelyn Carolina se preparando também. E olha, nós vamos dar uma olhadinha também no Jadel Gregório. O Jadel que queimou seus dois primeiros saltos, mas depois vamos acompanhar o salto que garantiu com que o Jadel passasse à frente para continuar a competição do salto triplo. Não foi bem nos dois primeiros, Láuter. Gostaria que você analisasse esse terceiro salto do Jadel. Ele queimou os dois primeiros, ficou um pouco preocupado, fez um salto extremamente conservador, quase meio metro antes da tábua de impulsão que ele usou. Vejam só, quase meio metro, saltou bem curto, bem equilibrado para não queimar e também para fazer uma marca que fizesse passar para a próxima fase. Nessa final tem três saltos aí para voar. É, o Jefferson Sabino é o líder no salto triplo com 16,55, mas vamos acompanhar a prova dos 200 metros rasos feminino. Prova final nesse último dia do Troféu Brasil de Atletismo, a principal competição do atletismo nacional, os principais atletas do Brasil. As meninas na prova dos 200 metros, oito atletas. A Bárbara Leôncio vai largar na raia número oito. Essa aqui é a raia de fora, a Marlide Vanda Gomes na cinco, Evelyn Carolina na raia seis, Ana Cláudia na raia sete e a Bárbara Leôncio na raia número oito. Todas elas prontas para o tiro de largada. Já houve a primeira queimada proposital nessa prova, Lauper. É, pareceu a Rosemar. De repente aumentou muita ansiedade, barulho, ele está reclamando um pouco de barulho ali. E aí o Lauper explica para a gente aqui, olha, queimou uma vez, a próxima queimada, atleta que queimar, está automaticamente desclassificada. Tem algumas opções, ou ela levantava o braço, pedia para postergar a prova, mas ela talvez um pouco em função da tensão dessa final, ela deu uma falsa largada. Lembrando que naquela belíssima matéria mostrando a conquista da Bárbara Leôncio aconteceu quase um ano atrás em uma estrava na República Tcheca. Ela que cruzou a linha de chegada naquela vitória com 23 segundos e 50 centésimos. Ela fez 23,93, ela que você vai vendo aí no detalhe com o número 127, a Bárbara Leôncio, 23,93 na semifinal de ontem para se classificar para essa prova. Exatamente, nós temos uma atleta, Lucimar, apareceu de Moura com índice A, quer dizer, já praticamente garantido nos Jogos Olímpicos. Hoje nós já tivemos também o índice A conquistado na prova dos 400 metros com barreira, sensacional vitória também nessa prova já com garantia, confirmando vaga em Pequim, o Mahal Sugmati. Mahal Sugmati conseguindo, portanto, a vitória com 49,15 nos 400 metros com barreira. São os principais atletas brasileiros, você viu o Jadel Gregório, você viu também o Jefferson Sabino, que tem a melhor marca no salto triplo, daqui a pouquinho a gente vai passar para você mais detalhes dessas provas com os atletas que vão conseguindo aí os índices para disputar as Olimpíadas. Tudo praticamente pronto, aí vão elas, na prova dos 200 metros femininos, prova final dos 200 metros rasos. Você vai vendo no alto da tela, ali, a atleta Bárbara Leôncio, na raia número 3 vai se destacando a Thaisa Prestes, e na raia número 4 ali pelo meio também a Rosimar Neto. Na raia número 4 a Rosimar vai afastando, na raia número 6 a Evelyn Carolina vai conseguir a vitória. Raia número 6, me parece, vamos confirmar a vitória. Parece que foi a Evelyn Carolina, a gente vai vendo a atleta Rosimar Neto que fez o melhor índice, melhor marca na semifinal. A Evelyn fez uma segunda metade de prova simplesmente sensacional. Ela ganhou a reta em quarto ou quinto lugar, me acelerando muito na fase que os atletas começam a perder a velocidade, e ela atropelou e eu acho que roubou a cena. Evelyn Carolina de Oliveira dos Santos, que tinha feito 23 e 50 na semifinal, consegue, portanto, chegar em primeiro, vencer essa atleta que você viu no detalhe, a Rosimar Neto, que tinha feito 23 e 37. Tá aí a confirmação, não há dúvida, Lauter. Foi perfeito, ela fez os últimos 50 metros dos 200 metros dela, que é a fase de queda de velocidade, ela cresceu e conseguiu fazer uma grande prova. E vamos à pista do Iperapuera com o repórter Robson Caetano. Rob Porto, uma das provas mais emocionantes que eu tenha visto nos últimos tempos nos 200 metros. A Evelyn chegou aqui um pouco desacreditada. E agora? Resposta? Obrigada. Obrigada por tudo. Agora você é meu lugar. Essa vitória no Toféu Brasil, o que representa pra você? Uma volta por cima. Muita gente falou que eu tinha acabado. A resposta tá aí. E do lado de cá, nós temos a Bárbara, que está indo pro Campeonato Mundial Juvenil. Bárbara, essa prova serviu como preparação pra você chegar bem no Campeonato Mundial Juvenil? É, com certeza. Eu tô vindo melhorando aos poucos, que eu fiquei dois meses parada esse ano já. Então eu tô voltando agora, tô conseguindo melhorar. E essa volta a gente registrou aqui. É contigo, Rob Porto. Legal, Robson Caetano. Evelyn, parabéns. 23-08 consegue o índice B nessa prova dos 200 metros rasos femininos, conseguindo essa vitória. E nós vamos voltar com a Cris, ela que está com mais uma adolescente de talento no atletismo. Pois é, Rob. Quem tá aqui comigo é a mascote do Troféu Brasil, Rosângela Santos, velocista de 100 metros rasos, que com apenas 17 anos garantiu vaga pras Olimpíadas de Pequim. E ela tava super nervosa aqui. Eu vou entregar, porque a Evelyn é amiga dela. Nossa, tô muito nervosa. Ela tava sentindo dores. Tava meia pra baixo, desanimada. Eu, é, ele vai com tudo. Ai, tô muito feliz. Agora, falando em nervosismo, você disse que costuma ficar muito nervosa durante as suas provas, né? E fica, inclusive, pessimista, achando que não vai conseguir ganhar das adversárias. Você acha que isso tem a ver com a tua pouca idade, porque você é adolescente ainda? É bem, assim, eu não tô ouvindo. Eu tô falando que você fica muito nervosa durante as provas. E você acha que isso é por conta da sua pouca idade? É. Assim, eu vejo os atletas mais experientes, são mais fortes, eu fico magrinha do lado delas. Então, dá um certo nervosismo. E você tava com uma lesão na coxa também, antes da disputa. O que que te deixou mais preocupada? Superar a dor ou superar as adversárias? Superar a dor, as adversárias e não me machucar novamente. Ou seja, tudo junto, né? Tudo junto. Agora, uma perguntinha sobre futebol. Quarta-feira tem jogão, na final da Libertadores, Fluminense e LDU. Você é atleta do Fluminense, quero saber como é que tá a expectativa pra esse jogão de logo mais. Tamo na torcida, espero que possa virar pra conseguir esse título do Fluminense. Ótimo, Rosângela, obrigada. E cada vez mais sucesso. E o esporte espetacular tem mais, muito mais atrações pra você. A gente vai vendo atletas também participando de outras provas, né? As provas de pista ao mesmo tempo que vão acontecendo. E os atletas se preparando agora para o balizamento da prova dos 200 metros rasos masculino. O recorde mundial dessa prova é do Michael Johnson em Atlanta, 1996, 19 e 32. O principal atleta com melhor, melhor marca nessa prova do Brasil é o Sandro Vianos. O Sandro, com 31 anos, fez 20 e 94, 20 e 94 para a sua melhor marca semifinal. Vai largar na raia número 4. Vamos então aí acompanhar o balizamento daqui a pouquinho dessa prova. Olha, Hugo de Souza na raia número 1. A gente tem o Basílio Júnior na raia 2. A Ilson Feitosa na raia 3. Sandro Viana na raia número 4. Bruno de Barros na raia 5. Vicente de Lima na raia número 6. Nilson André na raia 7. Wallace Vieira na raia número 8. Esses são os atletas para a final dos 200 metros rasos masculino. Lá o Ternogueira. Outra prova que promete também. Sandro com 20 e 32 esse ano, em 2008. Bruno Lins, 20 e 47 esse ano. Vicente Lenilson com índice A também, 20 e 57, só que no ano passado. A briga é muito grande. Os três atletas, de repente, quase no auge de suas formas. Vai ser uma disputa sensacional, principalmente entre esses três nomes. Aí você viu o Ailson da Silva, o Bruno Lins com o número 607. Agora, olha, com a melhor marca. Sandro Viana, 31 anos de idade, fez 20 e 94 na semifinal. O troféu Brasil de atletismo que vem sendo disputado desde quarta-feira. Esse daí, olha, com o número 689, o Ailson da Silva Feitosa. O número 198, o Basílio Emílio. E o número 513, o Hugo Balduino de Souza. São os atletas para essa prova. Duelo de gerações. É interessante notar, né? O Bruno de Barros, ele tem 20 anos. O Sandro e o Vicente Denilson, outros atletas com índice A também, tem 30 anos. É, o Ailson da Silva tem 19 anos, né? 13 de agosto de 1988. A gente viu há pouco tempo a Bárbara Leôncio com 16 anos. Vai completar 17 anos no dia 7 de outubro. Também participando da prova dos 200 metros rasos feminino. Agora é a prova masculina dos 200 metros. Você vai acompanhar conosco aqui no Esporte Espetacular. Os atletas, aquela ansiedade inicial. Na prova dos fêmeos do feminino, a primeira largada foi falsa, né? Houve a queimada na primeira largada da prova. Depois na segunda, tudo certinho para a vitória sensacional da Evelyn dos Santos, que conseguiu superar a Rosemar Neto. Vamos acompanhar os atletas. Preparados para essa largada dos 200 metros rasos masculino. Prova final. O que acontece no Complexo Esportivo do Ibirapuera? A expectativa do tiro de largada. Aí vão eles, mas mais uma largada queimada. Apareceu a raia 7. Seria o Nilson de Oliveira, André? Não, pode colocar o Basílio ali com... O Basílio que está na raia 2. Um atleta muito experiente também. Corre muito forte os 100 metros. 26 anos de idade. Tem o Basílio e o Líndio de Moraes. E o Sandro Viana, ele foi campeão no passado do Traféu Brasil. E praticamente surgiu internacionalmente para o atletismo. Fazendo um excelente trabalho nos Jogos Pan-Americanos. Ele que fechou o revezamento de ouro nos Jogos Pan-Americanos. O 4 por 100. E vem muito bem para esse ano. Fazendo uma preparação sensacional. Mas esse moço aí também é muito veloz, hein? É, o Bruno Linz, né? O Vicente Lenilson. O Vicente Lenilson também, que está aí nessa prova. O Vicente Lenilson experiente, né? A prova dos 200 metros, 31 anos de idade. Como o Lauter já tinha destacado, né? O Vicente Lenilson, um dos nossos principais atletas. Também garantido em Pequim. Dia 20 de julho é a data limite para a formação da equipe brasileira. Estamos a 40 dias dos Jogos Olímpicos de Pequim. Você acompanhando a principal prova do atletismo brasileiro. Troféu Brasil de Atletismo no esporte espetacular para você. Os principais atletas do Brasil. Você está vendo com certeza as nossas principais chances de medalha. Nas Olimpíadas, vimos o Jadel Gregório passar. Vimos atletas de peso que vão tentar as medalhas nas Olimpíadas. Vamos agora para a tentativa da segunda largada nessa prova dos 200 metros. Prova final masculina. Agora sim, o tiro largada, mas queimado novamente, hein? Segunda vez. Quem queimou realmente está fora dessa final. Dessa final nervosa, tensa. O público respondendo muito em cima, né? Essa tensão toda gera um barulho enorme. Os atletas provavelmente não têm ouvido o tiro de largada. E aí acontece isso. É, dessa vez agora vamos ficar aqui na expectativa para ver qual vai ser o atleta desclassificado dessa prova. Não necessariamente é o atleta que queimou na primeira prova. Já vimos ali o cartão sendo indicado. O cartão verde me pareceu ser na raia 7. Vamos esperar a confirmação do atleta que foi desclassificado. Olha, o número 438, o Wallace Magalhães. É da raia 8, mas ele está na prova. Vamos acompanhar ao vivo agora o salto do Jadel Gregório, hein? Sempre na sua tradicional maneira de pedir o apoio do público. Ele que conseguiu a classificação no seu último salto da fase classificatória. Vamos ver. Acompanha no Jadel. Seu melhor salto, Lauter. Começou a saltar o Jadel, hein? Ele que está um pouco, o quarto salto dele foi de 17. Esse com certeza já foi bem acima dos 17 metros. Começa a se soltar na prova. Agora sim. Você vê o sorriso no rosto. Ele agradece o público que comparece no Troféu Brasil de Atletismo. Usou bem a tábua de impulsão e agora consegue o seu melhor salto do dia, passando muito da marca de 17. Passou bem dos 17. Eu estava tenso aqui, vendo ele não ter condições de encaixar o pé na tábua de impulsão. Agora ele se soltou mais e já foi para cima dos 17. Lembrando que o seu principal adversário é o Jefferson Sabino, que tinha marcado 16 e 55, vinha liderando a prova. Vamos, olha, recuperar exatamente a tábua de impulsão e o Lauter pode explicar para a gente. É, ele que tem que fazer a corrida de aproximação e encaixar o seu pé de impulsão, né? Seu pé de, para começar o voo, exatamente ali naquela tábua branca. Ali tem uma massa que marca bem 17, 28 e é exatamente a melhor marca do Jefferson Sabino no ano. Exatamente 17, 28. E é, para ele também, uma grande marca, para o Jadel. E aquela faixa branca, não é, Lauter, para o amigo telespectador do Esporte Espetacular que está curtindo esse troféu Brasil de atletismo, pode ser utilizada até ali aquela tábuazinha, né? Até a faixinha amarela ali, a partir daquele ponto, qualquer toque, sutil que seja esse toque, fica marcado e está desclassificado. Vamos então agora para a prova dos 200 metros masculino. É a terceira largada. Já tivemos um eliminado. Vamos para a prova dos 200 metros. Agora apenas sete atletas nessa disputa. O Sandro Viana continua sendo aí o de destaque na raia 4. E o atleta eliminado foi o da raia 7 mesmo. O Nilson de Oliveira André, que foi eliminado. Agora vão eles. Agora sim, largada boa. A prova dos 200 metros para homens. Atenção na raia número 4, o Sandro Viana. Vem pelo meio. Vicente largou bem. Vicente vem muito bem também pela raia número 6. Tentando atropelar na raia 4. Agora apertando o ritmo. Vai conquistar a vitória. A vitória apertada do Sandro Viana. Mas consegue no final, Walter. Pois é, o Sandro não largou muito bem. Mas ele fez uma reta sensacional. E trouxe com ele o Bruno de Barros. Um atleta muito veloz. Vicente Lenilson sentiu muito. De repente, os primeiros 100 metros. Foi ficando para trás nos últimos 50 metros. Ele sentiu muito mesmo. E foi para o Sandro mesmo. Bicampeão do Troféu Brasil. Confirmando aí uma excelente fase nos 200 metros. Você acompanha o momento de chegada do Sandro Viana. Ele que tinha a melhor marca na semifinal. Com 20,94. Largou na raia 4. E conseguiu a vitória. Mas olha, foi apertado. Vicente Lenilson vinha muito forte. Até praticamente ali. Faltando uns 40 metros para o final, Walter. E aí sobrou. E o Bruno veio junto. Fazendo muita pressão. 20,68. Não é uma marca muito boa. Mas muito em função das duas queimadas. As duas largadas falsas que aconteceram. Acaba o atleta gerando muita tensão no atleta. Acaba não consegue fazer uma largada muito forte. E o Sandro Viana está com o Robson Caetano. Rob, uma prova daquelas que tiram o fôlego. Na verdade, eu fiquei aqui mais uma vez emocionado, nervoso. Porque Sandro deixou a prova escapar e veio recuperar no finalzinho. Pelo Jogos Olímpicos. Satisfeito com esse título no Troféu Brasil? É, mas o título que me mostra que eu estou indo no caminho certo. Trabalhando devagarzinho. Hoje ali o barulho atrapalhou um pouquinho, mas o bonito é ver esse estádio desse jeito. Agora, faltando 40 dias para a Olimpíada. Zerar tudo. Recuperar. Para chegar lá 100%. Vou fazer alguns testes ainda na Europa. Mas eu quero chegar lá e fazer o Brasil se orgulhar do meu peito lá. O Parintins está comemorando a festa de Parintins maravilhosa. E você aqui com o título do Troféu Brasil. E aí? Nesse frio, saudade de casa, saudade da minha Manaus. Seria ótimo estar em Parintins agora. Não sei como é que está indo o meu boi, mas se eu chegar em casa eu vou ver pela internet. Queria muito. Agora você falou aí. Mas está valendo a pena o sacrifício. Rob Porto está contigo. Legal, Robson. Parabéns para o Sandro Viana, que conquistou a vitória na prova dos 200 metros rasos para homens nesse Troféu Brasil de Atletismo. E agora é hora de viajar no tempo. Porque até no atletismo, recordar é viver. Não é, Cristiane Dias? Mas que bacana você se rever nesse momento tão vitorioso, né? Pois é, né, Cris? Mas você reparou ali o bigodinho, rapaz? Era bonitão, né, rapaz? O bigodinho realmente estava na moda da época, eu acho. Pode apostar. Agora, Robson, já que o assunto é corrida, eu estou aqui com um homem que não se cansa nunca. Mesmo correndo longas distâncias. Marilson Gomes dos Santos. Marilson, você vai disputar a maratona nas Olimpíadas. Já está com vaga garantida e também garantiu aqui no Troféu Brasil a vaga para os 10 mil metros. Só que a prioridade continua sendo a maratona, né? É, eu tive a felicidade de fazer isso nessas duas provas, na prova de 10 mil e na maratona. Mas eu vou objetivar a maratona até mesmo porque as minhas chances são maiores na maratona. Então, eu tenho que objetivar a maratona mesmo. E você agora está pensando em treinar na altitude para poder se habituar à poluição de Pequim, é isso mesmo? Não se habituar à poluição, mas ganhar mais caixa, né? A gente chama de caixa, ganhar um pouco mais de resistência. Vai ser uma maratona dura lá na China. Então, a intenção é essa, é chegar ao máximo preparado possível para estar brigando pelas medalhas. Legal. Agora, Marilson, você gosta de Fórmula 1? Você acha que o Felipe Massa vai ser campeão esse ano? Ah, vamos torcer. Tenho assistido algumas corridas do Felipe Massa, tenho torcido muito para ele. Não só para ele, mas para todos os brasileiros que estão na Fórmula 1, né? Então, e o Massa é o que tem maiores chances agora nesse momento. Então, torcida maior para o Massa, sem dúvida alguma. Vamos torcer para que ele faça uma boa corrida. Legal, Marilson. Parabéns. Obrigada e está todo mundo torcendo pelo Massa na Fórmula 1. E agora é hora de quê? De Fórmula 1 no Esporte Espetacular, não é, Milena? Se preparar vidas e famílias curtindo o esporte. A etapa de Uberlândia, do Circuito Nacional, foi mais um exemplo de democracia. Voltamos ao vivo do Estádio do Ibirapuera, em São Paulo. Último dia de provas aqui no Troféu Brasil de Atletismo. Você estava vendo aí o desafio espetacular por falar em trave, obstáculos. Nós vamos correr para a pista de atletismo do Estádio do Ibirapuera, porque é hora de 110 metros com barreiras. Rob Porto. Isso mesmo, Cris. Isso mesmo. Os atletas já estão preparados. Daqui a pouquinho a prova dos 110 metros com barreiras, que você vai curtir conosco aqui ao vivo no Esporte Espetacular. E a gente vai confirmar para você também a posição final da prova dos 200 metros. Você vai ver os atletas que estão se preparando para a prova dos 110 metros com barreiras. Ali o Rodrigo Pereira, um dos atletas que está bem posicionado. Ele vai largar ali, balizado na raia número 5. O Eder Souza, que larga na raia número 4, é um dos principais atletas, com o número 213. E o Anselmo Gomes da Silva, na raia número 6 também. Olha, vamos então ao balizamento dos 110 metros com barreira. Tiago Falcucci, na raia número 1. O Rafael Melo, na raia 2. O Matheus Inocencio, na raia número 3. Eder Souza, na raia número 4. Ele que tem a melhor marca. Rodrigo Pereira, na raia 5. O Anselmo da Silva, na raia 6. Tiago Branco, na raia número 7. E o Cleverson da Silva, na raia 8. Destacando, então, mais uma vez, Eder Souza, que com 21 anos de idade, na raia 4. Teve a melhor marca na semifinal, 13,82. E o Rodrigo Pereira, com 23 anos, com 13,83, na semifinal. A gente viu ali, passando exatamente o Eder Souza. E com o número 214, o Rodrigo Pereira. São os principais destaques, Lauter, dessa prova. Vale a pena também ficar de olho no Matheus Inocencio, que tem índice B esse ano, em 2008. Se fizer um índice A, ele vai para Pequim. E alguém que está garantido é o Anselmo Gomes, que tem o índice A em 2007. Já fez o índice B em 2008, 13,66. Não correu muito bem na semifinal, mas está nessa final aí, na raia 6. Muito bem, são os atletas que daqui a pouquinho vão estar largando para a prova dos 110 metros com barreiras. Você vai acompanhar conosco aqui ao vivo. Na prova dos 200 metros masculino, final dos 200 metros rasos, o vencedor foi o Sandro Viana. Você vê de novo, olha, chegando ali na raia número 4, todo de preto, ele conseguiu apertar no finalzinho. Venceu na raia 4, na raia 5, chegando logo na segunda colocação o Bruno de Barros. E depois o Vicente Lenilson de Lima ficou na terceira posição, essa colocação final. Sandro Viana e o Bruno de Barros com uma boa marca, Lauter. E serão os nossos representantes nos 200 metros lá em Pequim. O Vicente Lenilson não conseguiu fazer o índice A, então ele não está no grupo dos 200 metros. E olha, essa prova dos 110 metros com barreiras tem um ingrediente interessante, porque o recordista mundial até agora, pouco tempo, até o dia 12 de junho, era o chinês Xiang Liu, mas foi vencido pelo cubano Dairon Robles. Ele que bateu o recorde mundial recentemente, né, Lauter? E ontem ele fez uma marca sensacional também, um tempo muito abaixo dos 13 segundos também, tendo, mostrando para o mundo que eu acho que ele será o grande nome nos 110 metros na casa do ex-recordista mundial em Pequim. É, 12 segundos e 87 centésimos é a marca do recorde mundial do cubano, o Robles. A melhor marca para essa prova, só para ter uma noção de comparação. Por exemplo, o Eder Souza, que vai largar na raia 4, fez 13 e 82, praticamente um segundo mais lento do que o recorde mundial nessa prova, que é uma prova de velocidade o tempo todo e com as barreiras que são, fazem com que o velocista, né, o atleta tenha que ter um timing perfeito, Lauter. Pois é, são 10 barreiras a quase 1 metro e 7 centímetros pelo chão, então o atleta tem que ter potência, muita velocidade e flexibilidade também. Essa é a expectativa, você viu ali com o número 619, o Matheus Inocêncio, ali com a camisa vermelha, ao seu lado, com o número 633, o Rafael Maurício Melo, os atletas vão se preparando, se concentrando para essa prova. Matheus, que foi finalista olímpico em 2004, Anselmo foi para as Olimpíadas também, mas o grande nome em 2004 foi o Matheus, chegando a uma final olímpica nos 110 com barreiras. Abaixo de 14 segundos nessa prova, nós temos 4 atletas, portanto, o Matheus Inocêncio, o Eder, o Rodrigo e o Anselmo. E olha só o público no Ibirapuera, hein, que barato, hein, o torcedor comparecendo, prestigiando, numa belíssima manhã de domingo em São Paulo, para esse troféu Brasil de atletismo, a principal prova do atletismo nacional. Nós, que até o dia 20 de julho o Brasil precisa definir, então, aí, é a marca final, data limite para definir a equipe que vai disputar as Olimpíadas, a equipe brasileira. Estamos há 40 dias dos Jogos Olímpicos de Pequim. Os atletas vão se posicionando, praticamente tudo pronto para o início dessa prova dos 110 metros com barreiras. Você vai acompanhar conosco aqui, ao vivo, no Esporte Espetacular. O silêncio para a torcida, para os atletas poderem escutar o tiro de largada. A expectativa é grande da prova dos 110 com barreira. Largada queimada, hein, queimada, largada, portanto, nós teremos mais uma largada e os atletas, né, continuam ali naquela impulsão. Você viu o atleta na raia número 7 ali dessa prova dos 110, o Thiago Castelo Branco, né, ele que conseguiu, continuou ali naquela impulsão e não para, né, Lauter? Ele continuou, atropelou a barreira para evitar qualquer tipo de contusão. E foi ele mesmo, o Thiago, que queimou essa largada. Ele que fez 14 segundos e 9 centésimos na parte de classificação. E olha, só confirmando, o Jadel Gregório, que vocês viram, do super-homem, durante as passagens desse Troféu Brasil de Atletismo, conseguiu a vitória no salto triplo, com 17 metros e 28 centésimos. Vamos então, olha, o Jadel Gregório conversou com o Abel Neto depois da vitória. Isso mesmo, Rob Porto, eu estou aqui com o campeão Jadel Gregório, mais um título, Troféu Brasil, e há 40 dias dos Jogos Olímpicos, como é que está essa preparação? A gente vem trabalhando bem, a corrida a gente já está acertando, já está 89%, creio que até os Jogos Olímpicos é muita alegria, a gente tem mais três competições, e até lá, com certeza, a gente vai acertar 100% e chegar bem lá. Você falou que está 89%, hoje, sua melhor marca é 17 e 28, né, que alcançou a melhor marca do Jefferson Sabino, até a Olimpíada dá para chegar a 100%, que marca que você acha para você conseguir uma medalha? Eu fico contente se eu melhorar minha marca nos Jogos Olímpicos, com certeza eu vou ficar muito contente, então, mas a intenção agora é continuar trabalhando direitinho. E olha a prova dos 110 metros com barreiras, a largada válida na raia, número 3, o Matheus Inocenso, vai puxando o ritmo na raia 4 também o Eder Souza, Matheus Inocenso na raia, número 3, parece que consegue a vitória, já já confirmando 13 e 75, com o número 619, o Matheus Inocenso, que tinha feito 13 e 92 na semifinal, consegue vencer a prova dos 110 metros com barreiras, Lauter. Ele colocou em prática a experiência de, dá para notar agora, a gente vai ter que caracterizar bem, uma largada consistente, mostrou em prática, colocou em prática a experiência de quem é um finalista olímpico, fazendo um índice B até bem consistente, agora ele vai correr mundo, buscando um índice A, e buscando uma melhor forma para entrar forte nos Jogos Olímpicos, uma passagem, pista tranquila, pista limpa para ele, nenhuma barreira derrubada, com tranquilidade. Impressionante, ele que teve apenas a quarta melhor marca nas semifinais, largou na raia 3 e consegue, olha, desde o início, como o Lauter percebeu, mostrou para você os detalhes, e precisa ser perfeito para não perder aqueles centésimos, milésimos de segundos que podem ser cruciais em uma prova rápida dessa, como os 110 metros com barreira. E aquela toque de barreira que o atleta dá, ele perde exatamente isso, alguns centésimos de segundos são fundamentais em uma prova como essa, uma prova muito rápida, abaixo de 14 segundos. Está aí, portanto, a vitória confirmada do Matheus Inocenso nessa prova dos 110 metros com barreiras. E a Cristiane Dias agora vai mostrar para a gente o outro lado, os bastidores do Troféu Brasil.